Olá, tudo bem? Hoje eu continuo no tema Artes Plásticas. Sinal, Artes Plásticas. E sigo em São Paulo, onde estão alguns dos museus mais importantes do nosso continente. No programa passado, mostrei que o ser humano faz arte desde a pré-história. E avancei em uma linha do tempo que chegou até a Idade Moderna. Mais especificamente, até o Renascimento. Eu continuo nesse período abordando agora outros importantes movimentos artísticos. O Renascimento, vale relembrar? Valoriza o equilíbrio, a harmonia e o ser humano. Em seguida, vigorou o Barroco. Sinal, Barroco. Marcado pelo contraste de cores escuras e fortes. Pouca luminosidade. Alusões realistas à natureza. Exuberância. Inspirações religiosas. E a ideia de muito movimento. O Barroco foi muito difundido na Itália e em países católicos. Com a representação de santos, anjos e personagens bíblicos. O passo seguinte, foi o Rococó. Sinal, Rococó. Com cores mais claras e luminosas. Muitos elementos decorativos. Mais curvas. Inspiração na natureza. E bastante erotismo. Surgiu na França. E foi rapidamente adotado pela aristocracia europeia. O Rococó é considerado por muitos uma versão exagerada e profana do Barroco. Aleijadinho. Sinal. Aleijadinho. Um dos mais famosos escultores brasileiros. É um exemplo desses dois movimentos. Música Na Idade Moderna, ainda vigorou o Romantismo. Sinal. Romantismo. Com preferência pela dramaticidade. Música Pelo exótico. Pelo heroico. Música E predominância de cores fortes. Foi um estilo que ecoou muito aqui no Brasil também. Na produção nacional, é comum encontrar pinturas de batalhas, e cenas das vidas de índios e escravos que viveram aqui. Música Uma das obras mais famosas do romantismo brasileiro é o Último Tamoio. Do baiano, Rodolfo Amoedo. Música Assim como Moema. Música Do catarinense Victor Meireles. Música Que está aqui. Música No mesmo período, mas com temáticas muito diferentes, surgiu o realismo. Sinal, realismo. Música Que buscava a verdade e o que os olhos podem ver, opondo-se ao exagero do romantismo. Foi um movimento com mais objetividade e menos fantasia, no qual ciência passou a influenciar a arte. Materiais como aço, ferro e vidro são valorizados, principalmente na arquitetura. Música O escultor francês, Auguste Rodin, é um de seus representantes máximos. Música Música Com a Revolução Francesa, em 1789, começa a Idade Contemporânea, que é a nossa era. Junto com ela, houve muitas reviravoltas na arte. Uma das mais relevantes é o impressionismo. Música Sinal, impressionismo. Música Um estilo de arte belíssimo, baseado nas diversas variações de cor e textura, a partir da influência da luz natural. Música Claude Monet, É um dos seus principais expoentes. Música E a França, foi um dos países que mais abraçou esse estilo. Música Predominante no fim do século XIX. Música 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 O impressionismo Também teve alguns contrapontos que se destacaram no início do século XX, como o pós-impressionismo. Música 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 De cores vibrantes, Música Tendo em Van Gogh, seu maior representante. Música Música Outro movimento semelhante foi o expressionismo. Música 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 De cores fortes e traços marcados. Música 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 O século XX Chegou com uma variedade enorme de estilos criativos. Vou destacar três importantes. Primeiro, o cubismo. Um dos mais fascinantes, Música pois sua intenção era acessar o subconsciente e os sonhos na hora de criar obras de arte. Música Música Salvador Dalí Música E René Magritte Estão entre os pintores surrealistas mais famosos. Por último, destaco a pop-arte. Sinal, pop-arte. Música Um estilo que marcou dos anos 1950 aos 1970, com muitas cores, humor e críticas à sociedade de consumo. Música Então agora, vamos revisar alguns conceitos que vimos hoje. Música Artes plásticas Música Música Barroco Música Rococó Música Aleijadinho Música Música Romantismo Música Realismo Impressionismo Música Música Pós-Impressionismo Música Expressionismo Música Cubismo Música Surrealismo Música Música Pop-arte Música Foi bom, né? Música Até a próxima Até a próxima Tchau Música 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 Música